O Frente a Frente desta semana recebe o neurocientista Ivan Esquerdo, que conversa sobre os tipos de memória, a melhor forma para exercitar a memória e outros aspectos relacionados ao tema. Ler é o melhor exercício para a memória. Por exemplo, quando lemos, vamos supor que estou lendo uma coisa que está escrita aí, nessa parede, e a palavra árvore. Olho, vejo a letra A. Imediatamente, meu cérebro tem que fazer um scan de tudo que ele conhece que comece com a letra A. Frente a Frente, quinta, onze da noite. Frente a Frente, quinta, onze da noite.